Oi amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal, iniciando um vídeo à noite gente que eu não me liguei que era... aqui a gente tá sem água desde de manhã e era pra mim ter iniciado esse vídeo pra vocês de manhã né? Desde de manhã não, na verdade desde ontem, faz dois dias que a gente tá sem água e ainda ontem chegou um pouquinho né? Chegou à noite, na parte da noite aí deu pra me lavar a roupa e lavar os pratos, só que hoje não chegou água mais desde ontem né? Ontem à noite mesmo faltou e não chegou mais gente, eu não lavei nada hoje, nada a pia tá repleta de prato sujo, vou mostrar pra vocês como é que tá a situação não lavei nem a farda de Antony porque é impossível lavar a farda de Antony sem água os meninos ainda não tomaram banho, nem a gente tomou banho gente e eu tô naqueles dias lá, minha gente, tá uma coisa séria cara eu não sei como é que vai ser hoje não, não sei como é que vai ser hoje quando o Antony chegou da escola, ainda tem um restinho de água na bacia, tem um pouquinho de água né? aí eu dei um banho, molhei ele e molhei o Javi né? porque tem que tá molhando por causa do quinturão que tá aí eu molhei os dois, tipo aqueles banhos de gato sabe? aí pronto, a água acabou e não voltou mais, só aquelas gotinhas, tava pingando só as gotinhas aí conseguiu juntar ainda um pouquinho na bacia aí dei banho nos meninos e botei eles pra dormir aí vim lavar os pratos né? só que gente, nem encheu a bacia, nem encheu, não deu nem tempo pra lavar os pratos e tipo, a água que tava descendo nem dava pra lavar pratos porque tava descendo assim, bem pouquinho sabe? aí gente, o banheiro tava pode, porque passou a noite todinha, todo mundo fazendo xixi né? aí só, ó minha gente, só pela misericórdia a casa eu ainda consegui arrumar assim sabe? porque até pra arrumar casa sem água é horrível cara porque você precisa de água pra tudo precisa de água pra limpar as coisas, precisa de água pra tudo minha gente aí tá sem água, um calor terrível terrível, que ninguém aguenta o ventilador tá ligado, 24 horas não desliga o ventilador, é 24 horas ligado vamos mostrar pra vocês aqui o estado que tá as coisas aí eu não sei nem se Antônio vai pra escola amanhã porque tá sem água né? como é que eu vou dar banho na criança? como é que eu vou lavar a farda dele? aí se não chegar água, ele nem vai pra escola amanhã gente porque não tem condições não não tem condições não aí eu só vou dormir hoje quando chegar a água, pelo menos um pouquinho porque eu vou ficar tocando a água eu lavo o que tiver sujo e já junto pra amanhã porque minha gente, tá muito... a gente tem que comprar um reservatório, sabe? pra juntar água porque aqui falta muita água no verão até o vizinho já falou pra Jairon que aqui, nesse período do verão falta água é muito difícil chegar água então a gente tem que ter né? um reservatório aqueles balde azul grandão aqueles tonel azul tem que comprar pelo menos um daquele porque minha gente e mais pessoas mais com criança pequena é só Jesus na causa só Jesus na causa a pessoa fica sem ter o que fazer era pra mim ter iniciado esse vídeo pra vocês logo, sério porque eu fui muito burra, cara fui burra mesmo gente de verdade porque eu tô fazendo esse perrengue todinho né? era pra mim ter gravado pra vocês mas assim que chega a água eu vou gravando o restante da noite até... até ver né? onde é que vai a Jairon vai descer lá embaixo ver se tem água não sei aonde ele pega, sabe? uma vez ele pegou lá embaixo eu acho que é uma torneira que tem lá embaixo que é na rua né? como a gente mora no primeiro andar aí... nas casas de baixo ainda tá chegando gente, e o pior é que na rua é na rua toda porque quando eu fui pegar a Antony de 11 horas é... lá na rua de... da escola de Antony por ali é... tava todo mundo esperando chegar água e a mulher disse acabou de chegar água agora bora correr pra fazer as coisas eu ouvi quando ela tava falando na... ela só não uma mulher só não várias pessoas tava conversando na rua e tava sem água na rua toda só que quando eu voltei da escola com o Antony já tava chegando água na torneira aí todo mundo já tava lavando roupa aí tinha até um monte de criança tomando banho dentro da bacia na... na rua tomando banho de mangueira aí eu digo pronto vou correr agora vou pra casa pra lavar meus pratos lavar roupa lavar minhas coisas logo pra deixar tudo limpo e vou encher as coisas só que quando eu cheguei aqui não tinha nada não tinha nem um pingo de água aí... como a gente mora no alto aí a água não tem força de subir né? suficiente pra todo mundo aí quem mora embaixo a água chega mas quem mora em cima a água não chega aí do lado aqui da casa que a gente mora na frente no caso é... a maioria do povo aqui gente tem caixa d'água só que a gente não tem caixa d'água aí sofre sofre muito aí gente olha a situação dessa pia desde ontem que eu não lavo o prato desde ontem né? porque tem prato aqui do café não desde ontem não gente que ontem chegou água a noite aí eu lavei minha gente eu vi agora o Antônio quebrou a lancheirinha dele olha quebrou quebrando tu viu o que tu fez? ó quebrou a lancheira e eu vi agora tá até com o resto de bolo aqui do lanche dele da escola menino ele quebrou quebrando olha pra isso tá aí doido quebrou a lancheira pronto comprar outra ó pra isso ele quebrou mesmo gente parece que jogou no chão não tem condição não isso não eu não vi isso aqui assim não ele quebrou depois que voltou da escola e escondeu aqui pra mim não ver porque não tava assim não que eu abri a bolsa dele tirei as coisas tudinho e não tava assim não quebrada não pronto aí tem esse monte de prato aqui ó tudo sujo a farda de Antônio tá aqui ó que eu nem lavei e é isso gente a casa tá com uma assim uma bagunça ó tudo bagunçado tá vendo mas o quarto tá arrumado ó a cama só tá com a toalha ali porque já usou ela tá de Antônio tá vendo aqui na mesa tem algumas coisas que já não comprou mas a casa tá organizada assim sabe eu limpei fogão dei um grauzinho no banheiro ó essa panela tava aqui porque eu tava esquentando água aqui tá uma bagunça porque é o menino que joga os brinquedos pelo chão tava brincando pronto tá desse jeito ó eu dei um grau no banheiro ainda mas tá tudo vazio tá vendo tá tudo vazio gente eu tô aqui sentada é já não vai lá embaixo olhar se tem água na torneirinha lá de baixo eu acho que tem porque é água diretamente da rua sabe aí não falta não lá embaixo não aí ele vai olhar se tem gente aqui não tem como ter reservatório né fazer algum reservatório porque por conta algum poço sim não tem como fazer poço porque por causa do cemitério né gente não tem como fazer um poço aqui por conta do cemitério tá rápido empurrando a maçã na minha boca pronto comi sim gente aí é por esse motivo sim gente aí é por esse motivo que não tem como fazer um poço aqui porque a maioria das casas daqui da cidade que a gente mora é tudo água de poço aqui não tem como fazer né porque vocês sabem porque já mas aqui onde a gente mora é água do é diretamente da confesa não é água de poço sabe água é super limpa sim gente eu vou esperar já não desceu lá embaixo agora eu vou esperar pra ver se tem água porque se tiver água ele pega pelo menos pra gente tomar um banho né porque tem que tomar banho gente se nós não tomar banho não vai conseguir dormir não porque é uma quentura insuportável que tá tá aqui gente eu não sei não a sensação térmica tá de uns 40 graus vocês acreditam tá à noite cara tá tão insuportavelmente quente que eu não sei não sim gente eu comprei um ventilador gigantesco que vem com 15 hélice eu nunca tinha visto 15 pais no caso que é 15 partezinha daquela da hélice e é tipo duplo sabe é hélice duplo duplo é aí eu comprei gente porque a gente tava aguentando não um ventilador só não tava dando conta não e tipo o que a gente tem vocês sabem vocês vão a situação né como é que tá e ele tipo assim tá sem as bandas de trás e a da frente e tá ficando fraco o bichinho porque geral comprou esse ventilador na casa que a gente quando a gente tava na casa anterior a essa aí ele comprou o ventilador lá tá na promoção pronto a gente tem ele só que o bichinho não desliga nenhum segundo aí eu acho que ele tá ficando fraco não tá dando um vento feito antes tá muito vento e ele também já foi consertado aí ele tá com a hélice que não é nem dele aí ele não tá com a força de que ele tinha antes né aí eu comprei um do grandão do grandão bem grandão mesmo quando ele eu nunca tinha visto desse ventilador eu nem tinha visto que ele era assim gente exagerado foi geral que viu depois mas ele já tá vindo já sabe já vai chegar essa semana provavelmente ou amanhã ou depois de amanhã ele chega aí quando ele chega eu mostro pra vocês mas foi muito bom porque a gente tava precisando mesmo sabe de um ventilador e a gente vai comprar a cama do menino aí é bom ter dois ventiladores né pra eles começarem a dormir na caminha deles porque como eu falei pra vocês né eu vou comprar uma beliche aí tem que comprar um ventilador gigante pra dar pra o vento chegar em cima aí eu vou comprar outro ventilador depois daqueles de pé porque como ele é alto né aí a beliche é alta no caso aí eu vou botar ele pra ventilar em cima né Antony porque beliche você sabe né se for um ventilador pequeno ele não chega o vento em cima só chega na cama de baixo vem Antony aí eu vou comprar outro daqueles de pé que também é muito bom minha mãe tinha um daqueles de pé gente o único problema desses ventiladores de pé é que o vento dele é muito forte aí ele não suporta ficar em pé ele cai sabe aí por isso que eu já eu não comprei dessa eu ia comprar agora do de pé só não comprei por causa disso porque o da minha mãe quebrou assim o pé por conta do vento aí ele caía não caía no chão tava caindo no chão aí quebrou o pé aí ela tirou e colocou ele na parede ficou super certo também o vento dele é super forte aí pronto aí eu comprei o ventilador aí resolvi comprar um colchão pra botar na cama de Antony nessa cama que a gente já tem sabe que eu tinha comprado né que eu mostrei pra vocês no vídeo aí também que eu comprei uma cama pra Antony aí eu ia comprar duas camas box gente porque já tem uma né eu ia comprar só mais uma pra Javi e ia comprar o colchão dois colchão no caso mas eu achei melhor comprar beliche porque aqui você sabe né que não tem espaço gente uma escrita deu uma ideia de vem Antony aí uma escrita deu até a ideia de eu comprar uma cama daquela normal que vem com auxiliar embaixo só que não dá não dá aqui porque o quarto é muito apertado então não tem como puxar de baixo não vai ter espaço pra puxar de baixo então tem que ser beliche mesmo gente e até bom beliche porque quando a gente se mudar daqui pra outro lugar aí faz duas camas né cada um dorme na sua caminha separado aí é por isso que eu quero comprar também e beliche também gente você comprando uma cama boa de madeira uma madeira boa dura o resto da vida porque minha mãe criou eu e meus irmãos assim gente em beliche e oh gente durou a gente se casou e ela ainda tinha beliche eu e minha minha outra irmã o meu irmão saiu de casa e ela tinha beliche ainda que da gente criança sim gente aí depois ela trocou depois que até quando eu tinha saído de casa logo assim no início né ela ainda tinha uma uma cama de uma das beliches que era duas beliches quatro camas porque eu tenho cinco irmãos seis comigo então tinha que ser assim beliche pra dar conta de todo mundo né mas durou a vida toda a gente dormiu em beliche a vida toda aí por isso que eu quero comprar por menino mas eu quero comprar uma gente boa mesmo sabe de madeira madeira maciça pra durar bem muito porque essas de MDF qualquer umidade qualquer molhadinho que dá nele lá encha todinha e não presta mais aí até já não tava falando se for comprar sim gente ele voltou tem água lá embaixo aí ele tá tombando água de lá de baixo subindo essa escada todinha tombando água pra tomar banho sempre tem gente tá vendo lá na rua embaixo não falta só falta aqui em cima por conta do que não sobe como eu falei pra vocês sim aí eu vou comprar gente a cama do menino eu tô tão feliz tô tão ansiosa vou comprar meu coquetop também aí eu vou comprar o que eu tô precisando assim de mais urgência é o fogão aí eu vou comprar o fogão primeiro aí depois do fogão eu vou comprar a cama do menino mas eu vou comprar a cama do menino vai ser antes do inverno sabe antes do inverno eu quero comprar porque na verdade já tá chegando o inverno né mas vai ser entre esses meses aí aí eu vou gravar pra vocês também porque gente de pouquinho em pouquinho eu tô comprando as minhas coisas sabe porque tem que ser assim tem que comprar os pouquinho né porque o tempo tá difícil pra pessoa tá comprando um monte de imóvel assim se essa pessoa for comprar mesmo eu tô precisando de muita coisa não vou dizer de tudo assim né gente porque é a pessoa ser como é que se fala ingrato né dizer que tá precisando de tudo porque eu não tô precisando de tudo eu só tô precisando assim de mais urgência que é a cama dos meninos e o fogão da gente a gente tem que comprar um fogão com urgência tá chegando inverno você sabe né que falta muita energia então como é que cozinha sem energia se o fogão é na energia aí é por isso que eu quero comprar um a gás aí tá na promoção gente frete grátis ainda aí eu vou aproveitar né essa bocadinha e vou comprar aí quando eu comprar eu gravo pra vocês tudinho mas vai ter bastante vídeo legal gente inclusive do quartinho do menino que eu vou fazer e do meu fogão que eu quero comprar né que eu tô precisando muito do fogão mas vai dar tudo certo gente Deus vai ajudar e a gente vai conseguir comprar as coisas sabe aos pouquinhos aos pouquinhos que não pode ser tudo de uma vez né aos pouquinhos mas eu vou gravando pra vocês o resto da nossa noite e já não desceu pra pegar mais água eu não tô eu não tô descendo com ele porque por causa dos meninos se não o menino vai ficar descendo e subindo descendo e subindo vai pra ele cair da escada pronto gente olha aqui ó ele encheu a bacia e o balde aí agora eu vou tomar um banho e vou dar um banho nos meninos e vou ficar esperando ver se chega água pra me lavar os pratos e algumas roupas que tem ali sabe que eu pedi pra gente não trazer sabão e pó e água santada quando viesse pronto gente ó já dei ó já dei minhas meninas aqui ó Antony já tomou banho tá nessa agonia porque tava aringando já mas Javi que é assim 24 horas esses meninos é tô vendo é estojo dinossauro tava brigando tava brigando mas Javi aqui ó vem Javi tá aqui ó meu banho também gente não chegou água a Jairon tá juntando água pegando lá de baixo e botando aqui na bacia ó aí eu vou lavar os pratos assim mesmo de cuia porque como você sabe aqui junta muita barata né e eu não posso deixar esses pratos dormir aqui de novo senão a gente não vai conseguir dormir hoje com as barata porque vai vai encher de barata aqui porque já a comida já tá até azeda aí como chegou água lá embaixo aí ele tá pegando e enchendo aí eu vou lavar assim mesmo ó eu vou lavar aqui depois eu eu gravo pra vocês quando já tiver tudo limpinho pronto gente olha já lavei aqui os pratos ó tá tudinho aqui tá vendo não tinha tanto não gente é porque eu acho que tava tudo bagunçado tudo espalhado na pia aí tava dando impressão de que tinha muito prato mas eu lavei ó lavei a farda de Antony também e lavei a farda de Jairon do trabalho aí aqui Jairon tá juntando água ainda ele foi pegar mais aí tá enchendo a bacia pra deixar a água pra amanhã aí amanhã gente eu desço lá embaixo e pego sim aí como eu tava falando pra você que a boca suja não sei do que eu tava falando pra vocês amanhã eu desço lá embaixo eu tô com sono tô cansada sabe porque eu não dormi bem a noite porque Antony tá acordando a noite toda porque esses dias ele tava meio adoentado sabe com acho que por causa da quentura mesmo aí ele tava vomitando e tava tendo febre dois dias aí eu achei que era dengue mas não era eu acho que não era dengue não óbvio que não era dengue porque se fosse dengue ele estaria doente até agora né porque dengue é uma semana ou mais de uma semana doente aí ele melhorou aí ele ficou dois dias sem dormir sabe passou a noite toda chorando aí não tá a gente não tava nem Jairon não conseguiu dormir esses dias por causa dele aí por isso que eu tô assim com essa cara de morta mas eu já lavei os pratos aí amanhã se não chegar água porque não chegou hoje né e se não chegar água eu vou descer lá embaixo gente e vou pegar água na torneira porque tem umas roupas ali que entram de vômito aí se não lavar elas ela vai ficar mofada sim gente aí se não lavar as roupas elas vão mofar né porque tá suja não tem roupa molhada mas tem umas coisas que tá suja de vômito tipo a capa de almofada que ele vomitou nela e um lençol aí tem que lavar pronto gente é só isso aí eu acho que eu vou encerrar esse vídeo daqui a pouco já não vou descer pra pegar outro balde pra encher lá e pronto vai encerrar já pronto gente já encheu aqui ó a bacia e o balde e eu lavei a farda de Antony e botei aqui ó atrás da geladeira porque senão não ia dar tempo de enxugar e a farda de Jairão também gente é uma agonia esses meninos tão grandes ó pra isso agora meu celular é só Jesus aí na calça que é assim 24 horas jogando esse joguinho aqui do balão ela tem que deixar ravi assim pra ele não pra ele deixar eu fazer alguma coisa na minha vida porque se não deixa não assim aí eu já lavei os pratos como eu disse pra vocês e pronto aí as coisas estão arrumadas tá limpo tá vendo gente essas capas essas cadeiras elas não duram uma semana limpa vê a situação dessa cor o menino fica subindo aqui com o pé sujo ó a situação ó tudo pôde eu já lavei essa semana viu ó aqui ó tudo carniça mas vê não ó tava tombando água é acabou agora pedrada presa da moestra deu aí 7 viagens 7 não foi mais foi 3 logo depois mais uma agora mais 6 aí pronto gente eu vou encerrar esse vídeo por aqui eu ia lavar meu cabelo hoje vocês acreditam e nem deu nem teve como cara meu cabelo tá puro grudo puro grudo achei que dá pra vocês verem como ele tá aí tá super super oleoso tá bem sujo aí nem tem como lavar vou ter que esperar chegar a água pra me lavar meu cabelo porque eu quero escovar ele sabe nunca mais escover ele aí gente ele tá ficando todo ondulado ondulado mesmo tá todo enrolando meu cabelo e tá caindo todinho aqui na frente ó ó a lapidada ele tá caindo todinho na frente todinho ó tô com queda de cabelo de novo porque tinha parado de cair sabe eu acho que é por conta da amamentação gente enquanto eu estiver amamentando meu cabelo vai estar nessa situação porque quem amamenta cai muito o cabelo né e emagrece muito ó a situação sim gente mas é isso eu vou encerrar eu vou encerrar esse vídeo por aqui espero muito que vocês tenham gostado dos perrengues que a gente tá passando esses dias mas isso é pra gente criar vergonha na cara e comprar um reservatório tá meu Deus hoje esse menino é assim o dia todinho com essa zoada sim pra gente criar vergonha na cara e comprar um reservatório né pra juntar água e é isso aí amanhã eu continuo outro vídeo pra vocês falando se chegou água já mesmo se não chegar água eu vou gravar um vídeo pra vocês que eu tenho que vou ter que descer lá embaixo infelizmente pra pegar água pra lavar essa roupa porque se eu não lavar amanhã ela vai ficar tudo mofada e você sabe né quando mofa roupa colorida não tem nem como tirar porque se colocar água sanitária queima tudo aí não pode deixar a roupa como mofa né porque é mais roupas coloridas que é do menino mais sabe e de Jairon de trabalho principalmente aí eu vou estar recebido por aqui espero que vocês tenham gostado compartilhem o vídeo com familiares em grupos do whatsapp se vocês tiverem grupos no instagram de vocês divulguem comentem bastante que é pra o youtube reconhecer que vocês estão gostando dos vídeos e me sigam lá no meu instagram que é palama vixi menina sigam Jairon Jairon sigam Jairon lá no instagram dele que é vixi menina oficial e é isso gente fiquem com Deus e até a próxima tchau 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 Obrigado.